Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura A gente está no ar, gente carioca, o programa MUST do Rio de Janeiro o melhor programa da noite carioca É isso aí, já começando lá em cima E lembre-se, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 da NET e outros horários subsequentes E como eu ia dizendo, essa cantora que veio da Bahia há muitos anos explodiu no mundo, explodiu no Brasil, explodiu na sua casa Simone, é melhor ser, do Teatro Oi Casa Grande Cida Moraes esteve lá Uma explosão, uma mulher que mostrou que jamais será esquecida em lugar nenhum, hora nenhuma Estou descrevendo a Simone Que eu acho que quanto mais a gente vê, a gente percebe que ela tem mais mulher pra mostrar no palco É isso aí, gente, é melhor ser Por isso, eu sou gente carioca Acompanha essa matéria É importante ser, né? É importante ser? É, eu acho que é importante muito ser Então hoje a gente está aqui no lançamento do CD, no show da Simone O que você está esperando? Ela teve um tempo assim, afastada E hoje ela voltou Com força Eu acho Boa noite Eu estou esperando que seja um show muito feminino Como a Simone é Eu acho que vai ter esse resgate do feminino De um lado assim, mais romântico Uma proposta um pouco mais romântica É isso que eu estou esperando Um show de repente bem bacana pra assistir com um casal É isso, as melhores expectativas possíveis Obrigada e você? Ah, eu estou super ansiosa Fora que minha sogra, né? A mãe dele está dirigindo o show Então a gente está vendo prestigiar E sou fã da Simone Então estou muito ansiosa pra assistir Muito feliz de estar aqui A gente pegou a dica, né? Porque se a Cris está dirigindo Com certeza tem uma mão maravilhosa dirigindo E vai bombar Tomara, né? Tomara Não, eu acho que sim Elas têm uma amizade de mais de 20 anos Não, não, não Mais de 20 anos Assim, muito tempo Então elas se conhecem muito bem Eu acho que isso deve ter dado Criado uma sinergia muito bacana pro trabalho delas Assim, eu acho que é super bacana Fora que minha mãe Ela já tem essa estrada toda construída Eu acho que ela não faria nada pela Simone Que ela não teria feito por ela mesma Assim, sabe? Por um espetáculo por ela mesma Assim, então acho que vai dar Ai, que lindo Sucesso Bom assistir Não vou ficar prendendo ninguém aqui Vamos, vamos Tá bom, boa noite, gente Bom espetáculo Música Show Eu não posso deixar de se entrevistar Simone Aliás, e você como um crítico hoje Que tá bombando, né? No Faustão Nossa, o show da Simone 60 anos Essa revolução que é essa mulher, né? É, forte Uma presença forte Uma voz marcante E um tempo que a gente não vê a Simone E agora com a direção da Cris Acho que a química das duas O encontro das duas Duas grandes amigas Duas grandes talentosas Então esse espetáculo promete Vai ser um grande espetáculo Com certeza Com certeza A gente vai assistir Depois a gente comenta sobre ele Com certeza Estamos aí Obrigada Um beijo, imagina E vamos continuar Porque a direção da Cristiane Torloni O espetáculo promete hoje É melhor ser a Simone Ela tá lançando hoje o CD Aqui no Oi Casa Grande E com certeza Vai ser deslumbrante O espetáculo de hoje A Simone é incrível Linda, canta bem Tem bom gosto Tem um repertório bonito Linda se vê no palco E eu quero assistir a estreia Da minha querida Cristiane Torlando Como diretora Parabéns Nada, obrigada A Simone sempre esteve à frente Do tempo A música dela é uma MPB De muito Muito rebuscada Ao mesmo tempo Que é popular Mas ela tá sempre um passinho Ela tá sempre vendo Uma coisinha diferente Ela mexeu no samba De um outro jeito Ela mexe na MPB De outro jeito Então Como eu não vejo há muito tempo Tenho certeza Que eu vou ver Alguma coisa muito especial Sucesso E vamos assistir o espetáculo Beijo Simone Você merece Obrigada O importante Simone O importante É assim O que você tá achando Do show Maravilhoso Simone é sempre A gente Se inteirar das coisas Sem haver engano Maravilhoso Não é Dá pra arrepiar Muito Ela tem uma emoção Muito latente Isso é ótimo E você O que você conta Pra gente De novidade Tô preparando Alguns projetos Mas em breve Vocês vão saber Por enquanto São projetos Eu não posso falar Você continua bonito Muito obrigado Parabéns E continua assim Simpaticíssimo Obrigado Um beijo pra vocês Maravilha Maravilha Tá aqui Nesse espetáculo Fantástico Nessa casa linda E um show tão bonito É emocionante Depois de algum tempo Que a Simone Não faz nenhum show Exatamente Fazia muito tempo Que eu não a via Inclusive eu vim No dia da estreia Da pré estreia Porque na verdade E foi uma surpresa Muito grande Porque ela tá cada vez mais Encantadora E cantando com uma voz Fortíssima Fiquei comprando Não é uma música minha Pro próximo Quem sabe Se Deus quiser Mas sucesso pra ela Eu fiquei encantado E ela sabe que Eu sou fã Obrigada Valeu Um beijo Oi Bacana E esplendorosa O espetáculo É uma estrela Foi uma linda estreia Simone Tá linda como sempre Parabéns Lindo, lindo, lindo O show E agora A gente fala Você vai falar pra mim Me contar como é Que é essa emoção Depois de algum tempo A Simone tá no palco Com vocês Ela é exigente Muito Foi meu primeiro show Com ela Então Ela é exigente Mas dá tudo certo Tá sendo ótimo E assim tocar com ela Como? O que você achou? Foi o primeiro show A gente fez Na verdade A gente fez 20 e poucos ensaios Pra um show Então Os ensaios são uma coisa O show é outra coisa Com certeza Hoje o show foi lindo Ela adorou Eu acho, curtiu Eu acho que a plateia gostou Todo mundo Ah, que bom Obrigada e parabéns Pelo solo Valeu, obrigado Primeiro Um prazer Conseguir falar com você E saber Essa pessoa maravilhosa Que você é Um, dois, três, quatro, cinco, dez, mil Três mil, quatro mil, cinquenta mil Foi a nota que você deu pro show Na matemática Não tem um número suficiente Pra dar nota Parabéns Beleza Saúde Ah, beleza Ela está melhor do que nunca Um bom grave Uma boa oitava Um repertório Lentíssima Que é mais Que é mais do que É mais do que Vale a alma, né É isso aí, gente Muita gente de peso Acontecendo aqui no Oi Casagrande hoje Na estreia do CD Da Simone Ah, o espetáculo de Simone É sempre um grande espetáculo É uma grande cantora Uma estrela da música Acho maravilhoso É um prazer estar aqui Obrigada Irmínio, você que é descobridor de tanto talento De tanta coisa Me fala, Irmínio O que você achou do show Tão lindo É um show maravilhoso Porque ela Cumprindo 40 anos de carreira Com uma vitalidade É uma menina no palco É uma menina na voz O sentimento A flor dos ossos Eu costumo dizer Isso é muito bonito É uma coisa que me deixa muito feliz Passados já 40 anos Vê esse público Aplaudindo freneticamente de pé Fiz muito feliz Obrigada Viver e não ter a alegria De ser feliz Gente, é maravilhoso Realmente O espetáculo da Simone Lançando seu CD Agora só tenho que passar A bola pra você É, acho que é contigo Esse é meu rio